Bem-vindo a mais um programa Beleza dos seus olhos. Você nunca me viu de óculos né? Eu tenho esse óculos aqui que às vezes eu não enxergo muito bem de perto, no escuro e tal, porque eu já sou mais velhinho né? Só um pouquinho. E aí ele tá muito sujo e a gente resolveu falar um pouco sobre como limpar o óculos né? Do jeito mais simples né? Hoje tem alguns lencinhos, vamos pegar o lencinho. Essa lente, a gente usa tanto pra limpar a lente da câmera, quanto pra limpar a lente do óculos. Então até as lentes da câmera, microscópios, a gente limpa né? Então esse é fácil, é só limpar aqui né? Serve baby wipes? Não, porque isso aqui é um álcool bem forte né? Ah, então agora tem lencinho de álcool 70% também, serve? Não é o ideal, porque é um tipo de outro álcool né? É um álcool etílico né? Que o pessoal bebe né? E esteriliza as mãos. Pode passar vódica. Também não né? Mas o pessoal usa álcool gel pra limpar a lente, álcool zulu né? Então vou dar as duas opções melhores né? Ou esses lencinhos próprios pra lente, que são relativamente caros aí. Nossa, agora parece até que eu sei nada. Ou então lavar a lente né? Por que que você não pode pegar aquela flanelinha que vem junto com o óculos e passar? Porque as vezes tem areia né? E você risca o areia ou mesmo alguma coisa, você pode riscar e tirar o antirreflexo né? O antirreflexo... Mesmo que a gente não esteja na praia, pode ter algumas granulazinhas de areia ou de... Exatamente, poeira e tal. E as vezes você vai esfregar aquela lá e vai riscar o óculos né? Certo. E lentes que nem essa daqui, que a lente não é de vidro né? Uma lente de acrílico, a chance de riscar é muito maior. Então agora a gente vai mostrar pra vocês né? As outras opções pra lavar os óculos né? E vamos lá. Inclusive de óculos escuros né? É mesmo. E outra coisa, você pode usar né? Você tem que usar um sabonete neutro. Não é pra usar sabão em pó, detergente, sempre um sabonete neutro, não sem barra, ideal líquido né? Porque em barra também pode ter a parte abrasiva e tirar esses antirreflexos né? Essa lente aqui tem oito antirreflexos né? Praticamente parece que, ó vocês veem a luz aqui, não tá nem aparecendo a luz aqui no reflexo. E pra dirigir a noite, tudo é muito legal. É verdade, como a gente mostrou no outro vídeo, os óculos escuros que tem, tem as lentes com, as lentes espelhadas se tiver um... Ferrou. Uma areiazinha só que seja, estragou o óculos eu sei por experiência própria. Vamos lá. Ao invés de lavar o óculos, a gente pode dar aquela baforada? Poder pode, você vai dar uma modificada nela né? No óculos, na lente, mas na realidade o ideal é você ir pra lavar né? Porque se é igual a força da água aí que a gente vai mostrar, você vai tirar qualquer sujeira que já tiver. E com a saliva? Saliva além de ter enzimas né? Também... Vai ficar com bafo na lente. Fica cheirando mal de coisa né? Não é o ideal. Vamos mostrar aí como a gente deve lavar. É simples, vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Molhei as lentes. Agora eu vou passar um pouquinho de sabão neutro, uma gotinha em cada lente. Esfrega delicadamente, tá certo? Deixa a água corrente. E aí é só enxaguar. E agora pra secar? Então pra secar tem duas opções né? Você deixa em cima ali por um tempinho. Ou você pega um papel higiênico bem limpinho, bem suave, daqueles bem... Papel toalha? Papel higiênico. Higiênico? É, toalha não serve. Ah não. Pega um papel higiênico daqueles de boa qualidade, aquele que não laça. Sabe? Aquele marrom. Não pode, né? Pode enxaguar. Enxaguar não, enxugar. Guardanapo de boca também, né? Bem maciozinho pode. Aquele bem bom pode. Né? Secou, dobra e põe no estojinho. Põe aí, dali, vê se tá boa. Tchau, tchau.